O preto e o branco, gente, a maquiagem hoje tá diferente. Então vamos lá, rapazal. Ó, exercício da página 36. Ele fala lá, ó, daqui a pouco eu projeto lá o livro pra vocês, já publico, já deixo aí, ó, as respostas. Ele fala na questão 1, ó, escreva o que é o efeito estufa e explique a relação desse fenômeno com o aquecimento global. Alguém poderia abrir o microfone aí, gente, e ler a resposta? Questão 1, ó, escreva o que é o efeito estufa e explique a relação desse fenômeno com o aquecimento global. Vou esperar, vai lá. Pode falar, Arthur. É um fenômeno causado pela junção de diversos gases que controlam a temperatura do planeta, mas ele, em excesso, forma um aquecimento global. Então, lembrando que, está no começo do capítulo, quando eu falei o efeito estufa, nós temos gases na atmosfera, nitrogênio, oxigênio, neônio, argônio, hélio, xenônio, ozônio, gás carbônico e metano. Então, todos esses gases que estão em menor percentual na atmosfera, que são os responsáveis por prender o calor aqui na troposfera. Justamente quem? O gás carbônico, monóxido, que é o CO, o dióxido de carbono, que é o CO2, e o gás metano, que é o CH4. Então, esses, somado a vapor de água, vão dar o quê? Um equilíbrio térmico no planeta. A gente chama de efeito estufa. Contudo, quando? As atividades humanas. O homem quando, por exemplo, desde a primeira revolução industrial, passando pela segunda, a terceira, e já tem países, já estão na quarta revolução industrial, somado aqui, ó, a queimadas de florestas, tá? Página 36, gente, tá onde tá o exercício. Daqui a pouco eu vou projetar ele aqui, onde você vai ver a resposta sugerida. Pra você comparar com aquilo que você fez. Aí, surgiu o seguinte, pra você fazer o print. Se você salvar aí, ó, copia, tá? Aí, rapidinho, faz o print, pra depois você acertar. Certo? Então, gente, ó. Posso queimar as florestas. Por exemplo, o Brasil colabora pra esse aquecimento global, esse aumento de gases que vão pra atmosfera, que estão nas atividades humanas, com certeza. O outro vilões aí, ó, nos vilões, é o gás metano. Nos lixões, né, com muita matéria orgânica e também decomposição, então produz gás metano, decomposição de matéria orgânica. E também a criação de animais. Por exemplo, os bovinos. A pecuária bovina. O gado, gente, macho e fêmea, ele vai tá lá comendo, ó, pastando, se alimentando, né, nos estábulos, com ração. Então, ele vai produzir o quê? Ele mastiga, manda pro estômago, engole. Ele é ruminante. Em algum momento, ele vai voltar pra sua boca, o alimento do estômago, e vai continuar machucando. E comendo mais capim e outras, né, mais ração. Então, ele vai produzir esfatulências, gases. Então, libera gás metano pelo arroto e pelo pum. Isso vai pra atmosfera. Aumentando essa concentração de calor aqui na troposfera. A gente chama de aquecimento global. Certo? Mais alguém quer me responder, gente? Pro tio poder projetar aqui o livro? Eu vou projetar aqui pra vocês, hein. Compartilhar aí pra vocês. Um momentinho. Um momentinho, pode projetar. Beleza. Isso aí. Isso aí. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha aqui, galera. O estrela tem efeito estufa. O que ele fala? O efeito estufa é a capacidade que o atmosférico tem de reter energia recebida do Sol. Durante o dia. Lembrando que quem retém esse calor primeiro, vai ser o solo e a água. O solo e a água vai estar liberando calor pra atmosfera. E também tem a luz, né, que reflete. E a adiação, a reflexão da luz no solo e na água. Vai pra atmosfera. Esse calor vai ser retido pelos gases. O vapor da água também. Mantendo as temperaturas amenas e sem grandes areações. Já o aquecimento global é o aumento que a temperatura média da atmosfera vem sofrendo nos últimos 100 anos em todo o globo. Ó, a relação existente entre esses dois processos é que o aquecimento global pode estar ocorrendo em função do aumento dos gases responsáveis pelos efeitos estufa em nossa atmosfera. Em grande parte, decorrentes das atividades humanas. Que gases são esses? Gás carbônico. Certo? E gás metano. Fizeram o print aí, gente? Ah, beleza. Quem tirou a foto, maravilha. Então se adianta aí o nosso lado. Posso passar, galera? Alguma dúvida aí, pode falar, tá? Tá jóia. Na questão 2, ele pede, ó. Relacione as colunas de acordo com o início das estações para os iniciais norte e sul. Olha só, galera. Ó, 21 ou 22 de dezembro. Isso está relacionado a solstício ou equinócio? Ó, a gente começa no dia 21 ou 22 de dezembro. Isso vai ser solstício ou equinócio, galera? Solstício. No hemisfério sul vai ser o quê? Verão ou inverno? No hemisfério sul vai ser verão, gente. 21 ou 22 de dezembro, no hemisfério sul, abaixo do depoador, é verão aqui no Brasil, gente. Grande parte do Brasil. Uma parte do Brasil vai ser solstício de inverno, mas não é garantia de ter temperatura de inverno. Lá nos estados do norte do Brasil. Roraima, por exemplo, e Amapá. Ok? Isso é verão. Aí vai ser inverno no hemisfério norte. Ó, 21 ou 22 de março. Vai terminar o verão aqui pra gente no hemisfério sul. Vai começar o quê pra gente? Aqui no hemisfério sul, gente. Acabando o verão. Então, sempre que acaba o verão, em um dos hemisférios, vai começar o outono. Tá? Isso aí. Beleza? Tá? E no hemisfério norte vai começar a primavera, que acabou o inverno. Ó, 21 de 2 de junho. A gente aqui no hemisfério sul. Vai ser aqui a estação do ano, galera. Vai ser o inverno. O contrário vai ser o quê? No hemisfério norte vai ser verão. E 22 ou 23 de setembro. Certo? Começou o quê pra gente semana passada, gente? Acabou o inverno. Começou a primavera. No hemisfério sul. Acabou o verão no hemisfério norte. E começou o outono. Então, ó. Nas sequências, ó. O primeiro espaço aqui, ó. Paréxido. D. Ó. Equinócio de primavera, ó. Para o hemisfério sul. Tá vendo? E de outono para o hemisfério norte. O segundo espaço, paréxido, ó. B. Ó. Equinócio de outono para o hemisfério sul. E de primavera para o hemisfério norte. O terceiro, ó. A. Solstício de verão para o hemisfério sul. E de inverno para o hemisfério norte. E o último, ó. Solstício de inverno para o hemisfério sul. E verão para o hemisfério norte. Beleza? Podemos para a terceira? Ó lá. Na terceira ele pede, ó. Responda as questões a seguir, ó. Qual fator determina a alteração da incidência da energia solar sobre a superfície terrestre no recorrer de um ano? Galera. No decorrer de um ano, a Terra de um ano, 365 dias, 5 horas, alguns minutos. A Terra faz qual movimento? Qual movimento, galera? A Terra em um ano? Translação, não é isso? Lembrando que em datas específicas, você vai ter a posição da Terra recebendo radiação do Sol. Correto? E lembrando também que a Terra tem uma inclinação de 23 graus e meio, mais ou menos, de inclinação. A linha do Equador fica inclinada. Certo? Então, essa inclinação, quando, por exemplo, vão ser equinócios, começando primavera em um hemisfério, outono em outro, vice-versa, você vai ter o quê? No equinócio. Um equilíbrio de radiação solar nos dois hemisférios. Então, você vai ter praticamente 12 horas de iluminação no início dos equinócios e 12 horas de escuridão. Enquanto que, no início do solstício, inverno em um hemisfério e verão em outro, você vai ter um dia mais longo no hemisfério que vai ser verão. Tempo de iluminação maior. Consequentemente, tempo de escuridão menor. Quando é inverno no outro hemisfério, o tempo de escuridão é maior e de iluminação é menor. Então, vai depender o quê? Da chegada da radiação solar, quando a Terra tem o quê? Uma posição de inclinação em relação à linha do Equador diferente. Então, quando o hemisfério... Em junho, por exemplo, o hemisfério sul vai receber menor intensidade de radiação solar. Então, vai ser inverno. Enquanto que o hemisfério norte vai receber mais radiação. Mó maior intensidade. Sobre a linha do Equador, o tropo de câncer. Aí, em dezembro, o hemisfério sul vai estar recebendo maior intensidade de radiação solar. e o hemisfério norte menor. Correto? Então, a letra B. Olha o que ele fala. Essa diferença ocorre pelo fato de que o eixo de rotação da Terra é inclinada em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Por isso, em eternadas épocas, é o hemisfério sul que recebe os raios solares de forma mais direta. Em outras, o hemisfério norte alternando as estações do ano. Faz o print aí, gente. Zero. Beleza? Posso ir para a B? A B fala, ó, de que forma as atividades humanas contribuem para a modificação do ar atmosférico. Havia falado, ó, lá na primeira questão, hein? Quais são as atividades humanas, gente? As ações do homem que mandam para a atmosfera mais gases. Alguém pode falar? Uma das atividades que produzem gases. Inclusive, os do efeito estufa. E outros gases. Como, por exemplo, ó, dióxido de enxofre, SO2. Combinado com a água, vai dar ácido sulfúrico. É um dos gases, por exemplo, vai estar se misturando a água. Vai aumentar a acidez da água, provocando a chamada chuva ácida. Que tem a capacidade de corroer estruturas metálicas, aumentar a acidez do solo, para queimar plantas, florestas, por exemplo. Na Europa, o que está acontecendo já, há muito tempo. É o berço da indústria. No mundo. Então, gente, ó, atividade industrial. A utilização de derivados de petróleo, gasolina, óleo, diesel, para movimentar, né? Energia para os motores, os carros, queimadas de florestas. Tudo isso aí gera, né? Uma produção de gases que vai alterar quimicamente a atmosfera, exatamente. Aumentando a temperatura na troposfera, levando a tensão de aquecimento global. Então, a letra B, ó. O que ele fala? Muitas atividades humanas lançam gases de partículas sólidas, chamadas de poluição no ar atmosférico. Milhares de pessoas, gente, morrem no mundo, tá? Por conta da poluição, tá? Ó, são exemplos de atividades humanas relacionadas a esse processo, atividade industrial e os veículos automotores. A poluição altera a composição natural da atmosfera e modifica o seu comportamento. Faz o print aí, moçada. O que ele fala? Questão 4, hein? Até a 4. Ó, ele pede para você indicar as falsas e as verdadeiras, corrigindo as falsas. Então, ali, ó. Primeiro, ó. Vou deixar aqui, hein? Ele fala, a Terra apresenta uma pequena inclinação em seu eixo, mas esta é desprezível e não traz consequências diretas para o cotidiano dos habitantes do planeta. Isso é falso, né, gente? Isso aí vai ser o quê, ó? Essa inclinação ela vai ser justamente responsável pela questão da alteração, né? A alternância nas estações do ano nos hemisférios norte e sul, não nos hemisférios leste e oeste. Porque a radiação solar chega aqui, ó, perpendicular à linha do Equador em sentidos paralelos. Horizontalmente, não verticalmente. Tá? Então, ali, ó. Corrige. Não é falso, ó. Faz a... Tira a foto ou faz o print. Podemos? A letra B, ó. Ele fala os dois principais movimentos da Terra são a rotação responsável pela ocorrência das estações do ano e a translação responsável pela sucessão dos dias e das noites. Isso é falso, gente. É o contrário. Responsável, ó, o movimento pela alternância das estações do ano é o movimento de translação e sucessão de dias e noites movimento de rotação que não são exatamente 24 horas. Certo? 23 horas 56 minutos e alguns segundos. Arredondou-se, né? Para que não tenhamos horas quebradas, minutos e também facilitar lá o sistema de fuso horário. Lembra disso que a gente viu lá no começo? Beleza, turma? Letra C, ó. Solstício e aqui nossa. São datas astronômicas especiais pois marcam o início de novas estações. Verdadeiro. Beleza? Agora, gente, ó, pegando. Começamos semana passada, finalzinha da nossa aula, nós começamos a falar de hidrografia toda a camada de água da Terra. É o capítulo 8. Vendo, onde nós vimos aqui, você tem aqui em destaque algumas manchetes que saíram em alguns importantes jornais de circulação do Brasil, revistas. Ó, recapitulando aí, ó, dessa, dessas manchetes. Beleza? Vamos adornar no exercício, galera? Beleza, então, ó, capítulo 8, ó, hidrosfera e ambiente. Então, ó, nessas manchetes, ó, vamos ver aqui o contexto, hein? Ó, a agência aprova sobretagem até 100% para quem aumentar o consumo de água. Isso aqui é o seguinte, ó, uma medida, aumento do imposto, da cobrança que vai chegar lá, o boletim, tá, pra sua família estar pagando pelo consumo de água. Então, o governo, algumas vezes, vai estar aumentando essa tarifa para tentar fazer com que o cidadão se conscientize e venha a gastar menos água. reto. Porque toda vez, ah, mas pessoal, eu tenho esse direito, eu vou gastar água. Sim, gente. Mas acontece, você tem que pensar o quê? Toda a população de uma grande cidade. Os reservatórios de água podem chegar a um nível baixo, reduzido, porque vai faltar um elemento natural para abastecer esse reservatório. O que vai estar abastecendo o reservatório, gente? A água vai vir da onde? Abastece os reservatórios, abastece os rios, os lagos, cai nos oceanos, infiltra no solo, abastecendo o sol freático. O que, gente? Naturalmente, que cai e reabastece tudo isso. É a chuva, galera. Então, em determinadas épocas do ano, ocorre o quê? Uma diminuição do volume de chuva. Certo? O período mais seco do ano. Por exemplo, outono, no inverno. Então, o volume de chuva diminui. Aí, se você tem uma população numerosa que automaticamente necessita de água, não só a população, para as residências, o comércio, a indústria, a agropecuária, a que utiliza. No mundo inteiro, gente, o sistema agropecuarista usa 70% da água doce para irrigação. para dar uma ideia. É muita água e muita água desperdiçada. Então, temos que os conscientizarmos. Ele fala aqui, está vendo? O terceiro maior reservatório de abastecimento de água de Belo Horizonte está em situação crítica, ou seja, diminuiu e vai chegar ao ponto que a população vai ter que irracionar. As companhias que distribuem a água, por exemplo, na Grande Vitória, é a Cica, é a Cezã. Vai ter menos água chegando até a sua residência para poder reabastecer a caixa d'água. Então, se você fica três horas no banheiro, com o chuveiro ligado, a conta vai chegar salgadinha da água e também da energia. Mas você usa o chuveiro quente. Beleza? e vai faltar água para todo mundo. Aí fala, no estado de São Paulo, 40 cidades já tem racionamento de água, está vendo? Por conta desse problema. Falta d'água, mobiliza, moradores de Recife, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço. Então, o nosso dia a dia vai ser afetado. Vai ter menos água, por exemplo, para a gente poder lavar o alimento, cozinhar o alimento, lavar a nossa roupa. Entendeu? não vamos tomar o nosso banho. Certo? Então, o bicho vai pegar. Ó. Aí nós já vimos a questão disso aqui, a distribuição, a origem, a distribuição da água na terra. Ó. De toda a água na terra, gente, ó. 97,4% salgado. Alguém quer falar aí, gente? Pode falar. Aqui em casa, na frente da minha casa, tem uma vizinha minha, ela, todo dia, ela fica, não sei se todo dia, ou tipo, uma vez por semana, ela tá ali, meio que lavando a rua, literalmente, ela pega a mangueira e começa a lavar a rua. Molhando a rua. Pra dar uma paziguada na poeira. É, aí, se que eu e minha mãe, se que eu e minha mãe passam, a gente ficou olhando, tipo, por que lavar a rua? Sendo que na mesma hora a rua tá cheia de poeira. Tipo assim, desnecessário. Desnecessário. Pois é. Ela fala assim, mas eu tô pagando. Sim, ela tá pagando. Beleza. Né? Aquilo ela tá consumindo. Mas acontece que, em dado momento, aquilo vai fazer falta. É desperdiçar água. Entendeu? Então, em épocas mais secas, de seca, os reservatórios serão terão o seu nível diminuído. E aí, a distribuição pra toda a sociedade, né? As nossas residências, o comércio, a indústria, a agropecuária, que isso vai afetar. Certo? Ó, aí a água doce no planeta, gente. Já postei a correção, gente. já postei a correção. Não, mas tá na gravação, gente. A aula tá sendo gravada. Jovem, qualquer coisa, eu faço o print e depois mando lá pro mensagem pra vocês. Faço isso também, tá bom? Pode ficar tranquilo. Beleza? Depois, com calma, eu faço o print e coloco a sequência das respostas. Pode ficar tranquilo, aqui o tio faz isso pra você depois, mais tarde. Jovem, de água doce, ó. Desse percentualzinho aqui, gente, 12,6%, existe, obviamente, um volume muito grande. Vou mandar o link também da gravação, pode deixar. Vou ter sempre mandado. Então, desse percentual pequeno a 2,6%, gente, existe, obviamente, um volume em metro cúbico de água líquida e água sólida nas calotas polares. Então, você tá vendo aqui, ó. Nas calotas polares, o polo norte, polo sul, no alto das montanhas, 68,7%. Só que, muitas dessas calotas polares estão derretendo. O que é o aquecimento da temperatura média na Terra? No estado, a gente fala o quê? Do aquecimento global. Se essa água, esse gelo está derretendo, está se misturando com a água salgada dos oceanos. Aí, a população não vai se beneficiar dessa água doce. Certo? No subsolo, 30,1%. Daí, algumas famílias, por exemplo, de repente, até alguns de vocês aí, no sítio, na família, na sua casa, você mora em casa em Cadecí, o seu papai, por exemplo, contratou uma empresa especializada na perfuração do solo, né, fazer um poço artesiano, instalou uma tubulação, uma bomba, porque vai fazer a sucção da água, vai trazer água do subsolo para a superfície, jogando essa água, por exemplo, em caixas d'água. Certo? Tranquilo? Outras pessoas, por exemplo, não tem essa possibilidade de fazer isso. Em alguns municípios, inclusive, é até proibido, tá? Para não ter que tirar tanta água, isso pode estar afetando o quê? Tá? As nascentes de rios, por exemplo. Tranquilo? Ó, em rios e lagos, e outros, você tem, ó, 1,2%. Existe um volume de água em metros cúbicos e o Brasil, por exemplo, é muito privilegiado nessa questão. Temos muitos rios, muitas bacias hidrográficas, tá? E que estão aí põendo risco, por exemplo, de, na sua manutenção, devido ao desmatamento do topo dos morros, onde estão as nascentes de todas as encostas e da mata ciliar. A gente vai voltar a falar aqui. Tá legal, galera? Tá, beleza, ó. Pra quem já leu, ciclo hidrológico, galera, ciclo da água. Turma, você já deve ter visto isso em ciências com a tia Fernanda. Tia Fernanda, tia Roberta, sempre confunda aqui. Ciência tia Roberta. Você já viram um ciclo hidrológico com ela? Sim ou não, galera? Sim, ó. Beleza? Então, quando a gente fala no ciclo da água, gente, ó, não vou ler isso aqui para vocês, tá? Depois vocês dão uma lidinha, pegando aqui a imagem, ó, o ciclo hidrológico, o ciclo da água, ó, para ele sair, ó, do estado líquido para o gasoso, voltar para o estado líquido e cair novamente aqui nas superfícies dos continentes, nas ilhas e nos oceanos, vai ter que ter o quê? Energia solar, onde energia é primária. Então, ó, o sol, a radiação solar vai esquentar, vai aquecer a água dos oceanos, dos rios, dos lagos, tá? E a água vai sair do estado líquido para o vapor. Beleza? A vegetação, as florestas e os animais vão estar também o quê? Transpirando. Certo? O suor, a transpiração, esse líquido também vai evaporar. Então, esse conjunto, ó, de evaporação da água, de rios, oceanos, lagos, com a transpiração de plantas e animais, a gente chama evapotranspiração. Então, esse vapor de água vai para a atmosfera. Chegando a determinada altura na atmosfera, gente, na parte da troposfera, o ar vai estar mais frio. Certo? Então, vai o quê? Voltar, ó, sai do estado de vapor para o estado líquido, vai condensar. E milhares de gotículas de água sendo armazenadas aonde? Nas nuvens. As nuvens continuam recebendo vapor da água e se transformando novamente em líquido. Só para chegar a um ponto que ela vai o quê? Não vai conseguir mais armazenar. Gente, ó, tá muito papo aí no chat, galera. Tá muito papo aí no chat. Tio tá falando aqui e vocês estão conversando. Aí vai falar, Tio, você pode falar de novo? Pô, a gente já falou sobre isso, galera. O pessoal que travou aí, tá falando o quê? Do ciclo hidrológico. Vamos parar de conversar, tá, gente? Tudo bem, tá bugado, não precisa falar que o adoro tá bugando, gente. Então, voltando aqui, Então, o ciclo hidrológico, obviamente, tem que ter água. Sai água de algum lugar, né? Pra mandar pra atmosfera. Então, o sol aquece água, aquece plantas animais. Então, dos corpos hídricos, a água evapora. As plantas animais transpiram. Então, o suor, vamos assim, das plantas animais, parte dessa água vai estar o quê? Também evaporando. Indo pra atmosfera e, devido a baixa temperatura, uma determinada altura na troposfera, vai condensar. Então, vai estar sendo o quê? Armazenado em milhares de gotículas de água nas nuvens. Certo? Essas nuvens vão chegar a um ponto, gente, um momento que elas vão ficar o quê? Muito saturadas. O que é isso? Não conseguem mais absorver, guardar, armazenar gotículas de água. Mas já é um sinal de que a nuvem vai despejar milhares de gotículas de água. A gente chama de precipitação. A chuva. Essa chuva está caindo dentro dos oceanos, aqui no continente. Certo? Molhando as florestas, certo? Caindo diretamente do solo, sendo absorvida pelo solo. A água sendo absorvida pelo solo, o solo absorvendo essa água, a água vai chegar aonde? Vamos dizer, ser os reservatórios. Rocha porosa. abastecendo o quê? Lençóis freáticos e, em maiores profundidades, os chamados aquíferos. Abastecendo o quê? Reabastecendo as nascentes, que abastecem os rios, os lagos. Certo? Agora, olha só, galera, aqui no continente é necessário estarmos preservando, mantendo as florestas intactas, ou seja, vivas, para estarem colaborando para esse ciclo hidrológico? Sim ou não? Não, cara. hein, galera? É necessário estarmos mantendo floresta em pé? Não estarmos desmatando? Sim. Se você desmata, gente, você está retirando o quê? Ser vivo que transpira. Consequentemente, você não vai ter o quê? A manutenção, reposição de vapor de água na atmosfera da transpiração da floresta, a transpiração dos animais que vivem na floresta. Então, vai ocorrer o quê? Uma diminuição de formação de nuvens, consequentemente, de chuva. Então, aquele ambiente vai ficar o quê? Mais seco. Correto? Ah, professor, mas chega água também do oceano, as massas de ar. Sim. Obviamente. Só que é também, gente, importante você manter a floresta. Você imagina a manutenção se daqui, vamos botar, daqui a 100 anos, nós não tenhamos mais no Brasil a floresta amazônica. Sabe o que pode acontecer, gente? A tendência é vir a acontecer que não só a região norte do Brasil, mas outras regiões do Brasil, como o centro-oeste, o sudeste, parte do sul do país, vem apresentar o quê? Secas prolongadas. muitas das chuvas que acontecem no centro-oeste do Brasil e aqui no sudeste, no verão, na estação do verão, são chuvas, é muita água proveniente de evapotranspiração lá da floresta amazônica, o que a gente chama de rios aéreos ou rios voadores. Então, um grande conjunto de rios que se deslocam do norte do Brasil aqui para o centro-sul, abastecendo o quê? E abastecendo os rios, certo? Favorecendo, obviamente, a agricultura, que é uma irrigação natural, chuva, que as lavouras necessitam. Tudo bem, galera? Posso passar? Tranquilo, né? Tá jóia? Ó, as águas superficiais, aí nós vamos estar falando o quê? De regiões hidrográficas e bacias hidrográficas. Regiões hidrográficas nos correspondem a um conjunto de bacias hidrográficas de uma região, como, por exemplo, a região norte. Nós temos uma região hidrográfica da Amazônia. Vai ser o quê? Um conjunto de bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área da superfície drenada, fluxo de água corrente, de rio principal, de maior volume e extensão de água, que recebe água dos seus tributários. Esses tributários são rios, são chamados de afluentes e subafluentes. São rios de menor extensão e deságua. numa margem direita e na margem esquerda desse rio principal. Então, aqui, ele fala, as águas superficiais são aquelas que se encontram na superfície do planeta de forma variada. Algumas vezes, em grandes corpos d'água, como oceanos, mares e lagos. Outras, em forma de cursos de água, os rios. Em todos os casos, são de grande importância para as mais diversas sociedades, quanto economicamente, quanto do ponto de vista de conservação ambiental. São também importantes do ponto de vista social. Os acessos à água tratada e potável são o direito básico de todos. Lembra que nem toda água doce já é potável. Por exemplo, a água do, vamos lá, do Rio Doce. Vamos botar do Rio Jucu. Rio Santa Maria da Vitória. São os rios que as águas são captadas pela Cezã. A Cezã faz o tratamento. Tem que acrescentar alguns elementos químicos, remédios, para poder tirar as impurezas, matar alguns, né, bactérias, enfim, para não causar doenças em nós, a população. Então, ela é doce, mas não potável. Água potável ser aquela que já pode o quê? Já pegar e ingerir. Matar sua sede, beber. Vá para casa no reservatório e colocar lá, por exemplo, para cozinhar arroz. não vai causar nenhum problema de saúde. Não vai provocar nenhum problema na gente. Tá? Tranquilo? Pode olhar. Ó, bacias hidrográficas, rios e lagos, ó. Então, gripe-se aqui para o tio Pé, só. Os isós podem ser definidos como fluxos de água, ó, que percorrem um trajeto específico. Ó, por um vale. a partir dos pontos mais elevados do relevo, onde são localizadas suas nascentes. Então, as nascentes dos rios sempre estarão nos pontos mais elevados do relevo. Aqui também, ó, pelo afloramento e a gravidade vai se deslocar do alto para baixo. Ó, até as poções, ó, mais baixas. Deságua em outros rios, pode desaguar em lágros, mares ou oceanos. no ponto chamado, de foz ou desembocadura, onde o rio termina em outro rio ou termina num lago ou no oceano. No Brasil, por exemplo, rios deságuam em outros rios e deságuam no oceano. Deságuam em poucos lagos. Tá? Nós estamos, no Brasil, digamos assim, pobre em lagos. Existem lagos naturais, mas... É... Fugiu a palavra predomina os... Predomina os rios, não os lagos. Então, a ciência que estuda o funcionamento das características dos rios é a hidrografia. É foz ou desembocadura, onde o rio termina em outro rio, num lago ou no oceano. Por exemplo, o rio Santa Maria da Vitória. Ele deságua no rio, em um rio, ou no oceano? No... Oceano, né? Reforma da Bahia de Vitória. O rio Jucu. Ele deságua aonde? No oceano Atlântico. Num bairro de Vila Velha, que é a Barra do Jucu. É onde o rio deságua. Certo? O rio Doce. Ele deságua também no oceano. Lá em Nhares, em Regência. Outros rios que deságuam no rio Doce vão ter suas foz ou desembocadura no rio Doce. Ok? Ó, área drenada por um rio principal e seus aflentes. Grifa isso, hein? Tá vendo? Eu havia falado anteriormente. Ó, área drenada por um rio principal e seus aflentes é chamada de bacia hidrográfica. Ó, as partes mais elevadas do relevo que delimitam duas ou mais bacias hidrográficas são os divisores de água. O que é divisor de água, gente? Aqui, por exemplo, tem neve. A neve, quando derrete, ela vem pra uma... pra essa bacia hidrográfica e pro lado oposto. Abastecendo a outra bacia hidrográfica, se existir do outro lado. ou pode também ser o quê? Dividir a água da chuva quando bate aqui no topo. Então, bateu no topo, vai escoar pra dentro dessa bacia. Então, divide. Certo? Beleza. Ó, a maioria dos bacias hidrográficas apresenta o rio principal, o qual recebe a água dos seus afluentes. Grifa isso aí, hein? E subafluentes, formando a rede de drenagem. Então, esse conjunto de rios maiores, o maior, principal, com afluentes, subafluentes, forma uma rede de drenagem. Vai falar, observe a situação a seguir, ó. Ela representa uma bacia, ou seja, uma pequena área drenada por um rio, que desaga em outro rio, formando bacias hidrográficas cada vez maiores. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo aqui? Tudo isso aqui, gente, ó, é o vale. Certo? Você tem, ó, o ponto, os pontos mais elevados são os divisores de água. Então, divide de água, por exemplo, o derretimento da neve ou da chuva, quando cai no topo. Ponto mais elevado. Tá? Beleza, gente, um minutinho. Ó, então isso aqui é o rio principal e os rios, ó, menores. Tá vendo, ó? Que vem de da margem direita e margem esquerda, tendo também todos eles suas nascentes. Ó, aqui, ó, é a foz ou a desembocadura, tá vendo? Desses rios menores. E aqui é a foz desse rio principal, que pode desaguar em outro rio maior, no lago ou no oceano. Galera, ó, faltando pouco tempo aí. Gostaria que vocês pegassem aqui, ó, da página 40 em diante e desce uma litinha pra odds de quinta-feira. Certo? Já havia pedido a vocês pra poder fazer a leitura, mas façam novamente e anotem aí pra mim as dúvidas. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado.